A Caminho de Santiago encontramos o albergue de Caminha, que acolhe os errantes e dá abrigo aos peregrinos, destacando a misericórdia de Caminha como um excelente exemplo desta obra de misericórdia corporal. A Associação dos Peregrinos de Era de Castela solicitou-nos em 2011 o apoio no espaço que temos no próprio edifício do Centro Infantil. Daí que, depois de uma parceria na ocasião com a Senhora Presidente da Câmara, conseguiu-se recuperar o espaço onde está neste momento o albergue. E, portanto, numa ação tripartida, passamos a ter os peregrinos a passar em Caminha e ter, então, o albergue à disposição para o seu descanso. O apoio que damos diretamente é o espaço que concedemos à Associação, porque, na verdade, é a Associação de Viana de Castelo que presta todo o apoio que eles necessitam, com hospitaleiros, com a limpeza. Esta Associação dos Caminhos de Santiago dos Peregrinos surgiu em 2004 e desde essa altura que nós estamos a estudar e a sinalizar o Caminho Português da Costa. Só apenas em 2012 é que conseguimos criar sinergia entre a Santa Casa da Misericórdia de Caminha, o município de Caminha, para, neste espaço, criarmos o primeiro albergue de peregrinos para apoiar o peregrino neste caminho. A Associação procura dar toda a informação necessária, desde a organização da peregrinação até ao apoio mais concreto no alojamento. Nestas instalações, os caminhantes têm disponíveis 32 camas, uma pequena cozinha, uma lavandaria e uma casa de banho com água quente, todas as necessidades básicas que o peregrino necessita na sua jornada até Santiago de Compostela. O que nós fizemos mesmo é disponibilizar o espaço que já consideramos muito importante, que é um espaço que reina algumas condições, que às vezes até nos faria falta para outras valências, para outras respostas sociais, mas que entendemos que neste momento, ou nesses anos, nesses seis anos que já levamos com esse protocolo de cedência do espaço, entendemos que estamos a cumprir realmente uma das nossas vocações da misericórdia.